Não se esqueça de tudo que eu falei, me ver livre é difícil, eu já sei, gato Eu disse que foi real, mas você é sempre tão sentimental E hoje eu me lembrei de nós dois a sós, nós dois a sós Você sabe que sempre foi tudo por nós O tempo tá passando devagar enquanto eu penso pra rimar Para com esse jogo de romance, nenhuma vai tomar o seu lugar Deixa eu falar, dom de te hipnotizar Eu sou das ruas do Rio e não curto você nesse teu clima frio Mas hoje eu duvido o que você quer, eu conheço você mulher Sabe que eu tô sempre de rolé, mas meu faro segue o que tu quer O que eu vou fazer? Se você só fala pra me convencer O que eu vou fazer? Se a noite não para eu tenho que correr Não se esqueça de tudo que eu falei, me ver livre é difícil, eu já sei, gato Eu disse que foi real, mas você é sempre tão sentimental E hoje eu me lembrei de nós dois a sós, nós dois a sós E hoje eu me lembrei de nós dois a sós, nós dois a sós Você sabe que sempre foi tudo por nós Mesmo os problemas de sempre, o ciúme que sente é o de sempre Eu tento fazer diferente, mas parece que ela não entende Yeah, me diz que vai embora e que se passar da porta não vai ter mais volta Me solta, me disse gritando e eu nem tava segurando Por que você tá nervosa? Já disse pra não focar na fofoca Se quiser ideia já sabe que a gente troca Mas não quero te ouvir me xingando, não Eu não sou obrigado, eu sou responsável apenas pelos meus atos Não peço desculpa, eu não fiz nada de errado E agora é cada um no seu quadrado Se é isso que você quer, se você acha que tá certa A porta vai estar aberta, pode ir, mas vai na fé A consciência limpa, eu sei que você vai voltar Quando a raiva passar, você vai lembrar onde é seu lugar Não se esqueça de tudo que eu falei Me ver livre é difícil, eu já sei, gata Eu disse que foi real, mas você é sempre tão sentimental E hoje eu me lembrei de nós dois a sós Nós dois a sós, você sabe que sempre foi tudo por nós 0-1 Jurassic Record Crisma no beat Yeah Good job Good job Good job Good job Obrigado.